E aí, Gui Funkzão, escuta e eu fosse o médio Se o canal seria farmácia, cachorro E a novinha me deu um salve A novinha deu um salve no DJ Nenê Falou, DJ Nenê Me paga o McDonald's Que bagulho doido Aí o mãozinha falou assim pra ela Se não mamar, não paga o McDonald's Se não mamar, não paga o McDonald's Só vou passar no drive se tu paga um boquete Só vou passar no drive se tu paga um boquete Se não mamar, não paga o McDonald's Se não mamar, não paga o McDonald's Só vou passar no drive se tu paga um boquete Só vou passar no drive se tu paga um boquete E aí, mãozinha? Aê, tá ligado que pra nós passar no McDonald's Elas tem que fazer um boquete né cachorro Pra nós passar no drive tu tem que pagar um boquete Pra nós passar no drive tu tem que pagar um boquete É Mec Mec, é Mec Mec, é Mec Mec no baile das 17 É Mec Mec, é Mec Mec, é Mec Mec no baile das 17 Se no mamãe, não pega o mech Se no mamãe, não pega o mech Só vou passar no drive se tu paga um boquete Só vou passar no drive se tu paga um boquete É Mec Mec, é Mec Mec, é Mec Mec no baile das 17 É Mec Mec, é Mec Mec, é Mec Mec no baile das 17 Se no mamãe, não pega o mech Se no mamãe, não pega o mech Só vou passar no drive se tu paga um boquete Só vou passar no drive se tu paga um boquete Vai 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 Tchau, tchau.